Gente, hoje é meu primeiro dia de aula, eu tô muito ansiosa. E agora são... Peraí que eu vou mostrar o horário aqui pra vocês. Agora são seis e quatro da manhã. E é isso aí, vou abrir a janela e despertar, né, e tomar um banho. Bom dia. Cacau está aqui e ela fez o favor de bagunçar a minha cama e logo depois que ela terminou de bagunçar, ela desceu, mas ela amassou tudo. Mas enfim, eu já arrumo e agora eu vou separar meu uniforme pra tomar banho, pra despertar. Gente, aqui a gaveta é só dos meus uniformes e as máscaras que eu vou pra escola, né. Enfim, aí aqui eu vou levar essa blusa, eu vou com essa blusa e com essa bermuda. E vou levar esse casaco pra se esfriar ou se tiver condicionado, enfim. É isso, roupa do primeiro dia de aula. E eu vou com essa máscara aqui, né, que é da Escol. É isso, bora tomar banho. Gente, agora eu vou me arrumar. Então eu vou tirar a toalha da minha cabeça, passar uma maquiagenzinha muito simples, vocês vão ver aí. Gente, ó, vou fazer a minha makezinha que é super básica. É só um baby cream, que ele é mais leve que base corretivo. Um gloss, blush e rimeuzinho. É isso, bora fazer. Estou pronta, galera. Foi uma makezinha super basiquinha e rapidinha. Agora só vou colocar as coisas na minha mochila, porque como é o primeiro dia de aula, é só o caderno e o estojo. E é isso aí. Bora lá. Aqui tá o meu estojo, o meu planner. E aqui tá o meu caderno. Então é só isso que eu vou levar hoje. Ah, é muito importante o meu alquim gel. Agora é a hora de ir. Meu pai já desceu, ele tá me esperando lá embaixo. E eu tô indo só agora. Por que que não é, Mariana, sem estar atrasada? Já tô saindo aqui do estacionamento. Quando eu chegar lá na escola, eu mostro pra vocês. E, gente, na escola eu não vou poder filmar muito, porque eu não posso estar mexendo no celular. Só que na hora do lanche, na hora do intervalo, eu vou filmar um pouquinho pra vocês também. Gente, já cheguei aqui. Estou iniciando o sinal bateu e aí a gente vai pra sala. Estou aqui da sopinha, gente. Estamos até com a unha combinando, olha. E agora a gente tá aqui na sala esperando o professor chegar. Gente, já estou aqui no intervalo. Mas você não gostou da vida? Olha, tem uma coisa muito legal. Aqui na escola, tem uma máquina. O que é isso? Enfim, você pode pedir ou pelo telefone ou pela máquina. Então eu achei isso muito legal. E minha mãe tem acesso a tudo do que eu pedi. Então se eu não puder comer doce, ela sabe que... Por exemplo, se eu comprar doce, ela sabe que eu vou comprar doce. Mas eu tenho aí, eu pedi um pouco de batata. Estamos aguardando um professor e essa sala tá literalmente uma bagunça. A gente já teve aula de educação física, a gente já teve aula de inglês, já teve aula de várias coisas. Já que eu não consigo filmar a aula pra vocês. Mas eu estou aqui na classe, é isso aqui. Gente, estamos aqui na sala de informática. Como vocês podem ver, a gente não sabe nem o que a gente vai fazer. A gente só tá aqui e a gente tá esperando o professor. Gente, então foi esse o meu primeiro dia de aula. Eu espero que vocês tenham gostado aí de ver. Não consegui filmar muito, muito, muito na escola porque eu tava em aula, né? Mas os intervalinhos que eu tinha ali, eu filmei pra vocês. Mas enfim, gente. E hoje eu também recebi a minha apostila. E o legal do Canelo Marques é porque eu passei dois anos no online da outra escola de Santos. Porque, pra quem não sabe, eu nasci lá, né? E é o mesmo sistema de estudo. É apostila ângulo. Gente, olha como é que bruxa, que é pesado. Entendeu? E ainda vai ter mais esse ano. Mas enfim, gente. Ela é muito linda. Fala sério, né? Enfim, gente. Então foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like. Se inscrever no canal. E também compartilhar com seus amigos o meu primeiro dia de aula. E pra quem não voltou às aulas ainda e vai voltar daqui a pouco. Boa aula pra vocês. Boa aula pra vocês.